Oi, gente! Tudo bem? Vambora mais uma receita, gente? Então, vamos lá! Bom, gente, aqui na minha panela eu vou estar acrescentando uma caixinha de leite condensado. Aqui, ó, uma caixinha de leite condensado. Deixa eu mostrar, ó, tá? Pronto. Uma caixinha de leite condensado. Vou estar colocando aqui, gente, meia xícara de leite em pó. Duas colheres de sopa bem cheia de amido de milho, ó. Uma. Duas. Vou estar mexendo aqui pra dissolver bem aqui essa maiceta, tá? Agora, gente, eu vou estar acrescentando aqui uma xícara de leite. A xícara que eu tô usando aqui é de 240, tá? Uma xícara de leite. Mexe bem pra dissolver tudo. Agora, eu vou levar isso aqui tudo pro fogo, tá, gente? Pra engrossar. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó. Já engrossou, tá? Agora, gente, eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite, tá bom? Uma caixinha de creme de leite. Vou mexer aqui muito bem, tá? 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 Pronto, gente, ó. Mexi bastante, ó. Até esfriar, tá, ó. Como é que ficou, ó. Tá vendo? Agora, vou passar toda essa misturinha aqui com a vasilha. Aqui eu tenho uma vasilhinha, tá? Vou tá passando aqui todo esse creme pra cá. Pronto, gente, ó. Coloquei na vasilhinha, tá? E agora, gente, eu vou tá acrescentando aqui, ó, chocolate, tá? Esse chocolate aqui é de caixinha. Aí, eu vou tá colocando aqui só pra dar uma... Ó. Aí, vocês colocam o tanto desejado. Vou mexer aqui. Vou colocar aqui mais um pouquinho. E agora, vocês mexem, tá? Deixa um pouquinho assim aparecendo. Ó. E agora, gente, eu vou levar isso aqui pra geladeira. Aí, vai ficar assim cremoso, tá, gente? Vai ficar muito duro aí, não. Mas, eu vou levar pra geladeira pra ver como é que fica. Vai ficar bem geladinho. Tá bom? Pronto, gente. Ó, estamos de volta. Agora, eu vou pegar aqui pra vocês verem como é que ficou. Olha, gente. Tá bom. Você viu gente? Não ficou muito dure não, ficou cremoso, viu? E aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que vocês estejam gostados, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima gente, obrigada.